Motoristas que passavam pela LO19 entre as quadras 706 e 806 Sul na capital, na noite do último sábado, registraram um momento posterior a um acidente que vitimou o motoqueiro Luiz Ernesto da Silva, de 60 anos de idade. Pessoas que presenciaram o acidente contaram a nossa equipe que este homem de 60 anos de idade, que estava em uma moto, passou por cima de um canteiro tentando realizar um gato e acabou sendo atingido por esse veículo. Eles também contaram a nossa equipe que ele aparentava estar embriagado. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A motorista do automóvel que se envolveu no acidente estava acompanhada do filho, de 10 anos de idade. Ela permaneceu no local e estava bastante fragilizada e em choque com a situação. O trânsito permaneceu lento até a chegada da perícia e a retirada do corpo que foi encaminhado para o IML da capital.